Dizem que a perfeição só é alcançada pela mão da natureza. Desde os pequenos detalhes até os sistemas mais complexos, nada é construído com tamanha excelência na forma, na potência, na inteligência e na grandeza. Por isso, ela é nossa maior inspiração. Somos a SMA, uma empresa de engenharia elétrica que vem evoluindo há mais de 20 anos na busca pela excelência no estudo, concepção e gestão de soluções e projetos de elétrica e automação, atendendo a indústria e energia em grandes empreendimentos com estudos para sistemas elétricos, automação e controle para processos industriais e subestações, projetos elétricos e eletromecânicos, gestão de projetos, engenharia de campo para testes, comissionamento, startup e manutenção elétrica. Soluções completas para grandes desafios, com uma equipe multidisciplinar de especialistas capacitados, experientes e em constante aperfeiçoamento, com investimentos permanentes em pesquisa, desenvolvimento de pessoas e recursos tecnológicos. Competência ética e comprometimento para desenvolver as melhores soluções e construir relações sólidas e duradouras com os clientes no Brasil e em outros países. A nossa maior realização é o sucesso do seu empreendimento, porque buscar a perfeição é a nossa natureza. SMA. Especialistas em Excelência.